Pacinho, pacinho, caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar, tu escurinho Tô de pente alongado e fubicó de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudindo escurinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby